Fala, camada! Aqui é o Drown e estamos novamente aqui com o nosso anossauro, mano, morrendo de sede. Olha como é que está a situação ali, ó. A sede está é bruta. Eu estou vendo que o laguinho tem se escondido para essa direção aqui porque eu tenho um Geys ali, mas como a gente está quase levando dano de sede, eu não vou arriscar, né? Então, bora descer aqui, ó. Ih, tem ava gritando, mano. Tem ava gritando para cá. Que é estranho porque a minha fome eu acho que não está tão grande assim ao ponto de aparecer ava. Mas tudo bem. Vamos vir aqui com bastante cuidado. Deixa eu ver aqui em volta aqui para ver se tem alguma coisa, né? Ai, meu Deus do céu. Eu caí dentro de cima e sem quebra a pata. Beleza, agora dá para a gente beber água aqui na manha. Bebe, bebe, bebe. Ó, uma carcaça ali, mano. Ih, dá uma carcaça e um Rex. Ih, maluco. Eu tenho que ser ligeiro aqui, hein? Mas deixa eu ver aqui o que é aquilo primeiro. Aqui mais de perto, aqui, ó. O Rex está olhando para cima. Que isso aí que está olhando para cima, mano? Ó, ó o Rex está carcaçando ali. É uma carcaça e ela salva pelo que eu estou vendo, mano. Ó, está me olhando. Que que é isso, mano? O vídeo está balançando na cabeça, mano. Deixa eu voltar para beber minha água aqui. Eu não quero saber, não. Ele já levou um alossauro. Vai que ele resolve me caçar também. Vou beber nossa água aqui na manha. É só terminar de hidrata aqui bacana. E a gente sai daqui o mais rápido possível. Porque eu não quero ser o próximo alossauro a morrer, não, mano. Ih, ó. Está ameaçando. Levantou e ameaçou. Ó, ameaçou de novo. Ah, o bicho é brabo. Eu tinha ameaçado também, cara. Ó, aqui para ti. Ó. Está ameaçando. Bom, agora a gente já bebeu água mesmo, mano. Eu vou sair daqui. Estou ameaçando ele ali de saliente. Porque se esse bicho vier para cima, eu estou lascado, mano. Então vamos seguir nosso rumo. A água já está bacana. Ó. Gritou. Gritou lá atrás. E agora sim eu vou para o Geyser, mano. Vou lá passar no Geyser. Vamos ver se tem alguma coisinha boa por lá. E aí a gente já tenta conseguir a comida do dia. Ó, cambada. Estou escutando o Uta aqui para frente, hein. Ih, cambada. Eu estou vendo. Ó, tem o Uta ali, ó. Tem o Uta atrás do Parasauro. E está mordendo. Bonito. Grudou bonito, ó. Ih, maluco. O Uta está rascado com o Uta. Estou tentando pegar ele, mano. Ó. Ó, grudou. Grudou para caramba. Grudou para caramba. Ixi. O que é isso? Deu desistência e saiu correndo. Ih, o Para está atrás dele. Será que ele foi com medo do Para? Ih, mano. O Uta está com medo de mim. Sei não, hein. E aí, Pará, como é que está, cara? Ih, maluco. Parece que o Uta desistiu. O que é isso? O Para está agressivo comigo, cara. Deixa que acalmar aí, mano. Qual é, cara? Eu estava só assistindo o Uta e o inimigo é o Uta lá. Eu acho que eu vou aproveitar que a gente se para logo, né. Já que o Uta foi embora. Cadê o Uta? Eu estou mais nem vendo o Uta. E ele está sangrando. Eu acho que eu vou pegar essa presa para mim. Vou aproveitar que ele está meio quebrado. Olha, ele que está me caçando, na verdade. Que coisa estranha. Esse para é louco, mano. Esse para é louco. Ó, agora passou aqui. Ó, ó. Opa. Mordemos. Ó. Eu dei uma mordida, mas não consegui girar, não. Eu vacilei. Ó, tentando dar um pisão. Ô, meu Deus. Mordido duas vezes, eu acho. Duas vezes já. Ó, eu tenho que tomar cuidado. Ai, caramba. Se eu passar muito aqui, ele pode me acertar a patada. Ó, ainda está no morder. Me bater, me bater, ó. E ele não acertou nem uma vez ainda, cara. Aí, ó. Eu acho que já está sangrando bastante até. Ó. E está ficando pálido. Está ficando pálido. Está ficando pálido. Já era. Esse aqui está lascado. Eita, eu passei muito. Eu passei muito. Ai, meu Deus do céu. Eu passei muito. Eu passei muito, cara. Ainda não está ativindo. Socorro. Que isso? Isso aí. Olha. Olha. Faleceu. Caramba, faleceu por sangramento, eu acho, mano. Faleceu feião, ó. E caiu dentro da aguenta por cima. Ainda bem que não afundou, né, mano? Se tivesse afundado, a gente não ia conseguir comer, não. Ó. Agora eu vou comer aqui um pouquinho, né? Que isso? Então sucumimos ali atrás. Nossa, sucumimos o cinto. Ih, mano. Só que sucumimos naquele minha carcaça. Ele pode até ficar com tanto que eu termine de encher meu bucho. Eu não ligo, não. Ele pode ficar se quiser. E os sucumimos tem uma dita muito forte, mano. Não, ele está vindo aqui, cara. A gente até consegue... Ai, ele está me agressando já, caralho. Peraí, mano. Calma aí, cara. O bicho está agressivo. O que é isso? Ó. Está agressivo. Está aqui na carcaça para ele mesmo. Ó. Ah, ladrão. Corre, cara. Deixa eu comer a carcaça em paz aí, mano. Ó. Olha, olha, olha. Ele está muito brabo, mano. O que é? É um bicho vacilando, mano. Qual é? Deixa eu ver aqui também uma aguinha que aquela gente não bebeu direito. Ah, mas essa aqui é a água normal. Eu queria beber a chá, mano. O chá está naqueles outros ali que estão fervendo, ó. Está enchendo bacana e ele está devorando a minha carcaça lá. O cara safado. Ih, tem alguma coisa para ali. Tem outro dinossauro aqui, mano. Só não sei o que é. Mas outro ali para trás. Ó. Ih, o susto está ameaçando. Eita, é acro. É acro cantossauro. Acro cantossauro. Ué. Eu acho que esse sucumbus está querendo a briga mesmo, viu? Ele está fazendo zoada aqui para atrair o acro. Eu vou vir para cá para o lado aqui, mano. Ó. Olha. Está seguindo medo das árvores. Só na manha. Ó. Está gritando de novo. A carcaça está aqui. Nossa. Ele vacilou com um pouquinho da carcaça. Olha. Ele já viu que eu estava aqui na carcaça. Veio. Olha. O bicho está muito zengado, cara. Isso é doido. Só deitou. Ih, olha lá. Estou vendo o acro daqui. Ele está parado lá, ó. Mexeu, mas parou. Acho que ele viu a gente. Não. Ele estava falando com alguém. Ih, maluco. Deixa eu sair daqui, mano. Eu vou me esconder para cá, ó. Porque senão esse acro vai me olhar. Ele vai querer vir em mim. Então eu vou me esconder aqui para ver se... Se ele não tiver me enxergado, né? Porque eu não sei se ele me enxergou. Aí talvez ele vá nos sucumbus. Ó. Está rodeando os sucumbus já, mano. Está rodeando. O sucumbus está de bote. O sucumbus é corajoso, hein? Cara, bicho. O bicho é muito zangado. Ele quer enfrentar até o acro. Mas se bem que se ele grudar no acro, o acro falece. Ó. Ó. Eu acho que o acro acertou uma mordida nele, mano. Acertou duas. Já era. Vai finalizar. Eu acho que o sucumbus vai morrer já. Dá não, mano. Ó. Eita. O sucumbus vai morrer, mano. Ó. Ele corre muito. Já era para o sucumbus. Meu Deus do céu. Ih, maluco. Ó, mas tem ninguém que está mesmo por cima de mim, mano. Se vira aí, mano. Se vira aí. A briga de vocês aí, mano. Não tem nada a ver com isso. Ó. O sucumbus grudasse ali bonito, mano. Ele conseguia vencer o acro, hein. Ó. O sucumbus é o... O sucumbus tremeu ali. Que isso, cara. O sucumbus foi até com o trem de link ali. De tão zangado que estava. Ih, faleceu. Acabou. Acabou a zanga do sucumbus. Finalmente o sucumbus ficou calmo, mano. Olha, chega. Está calminho e calminho no chão. Ó. Todo cheio de matou, mano. Olha isso. Coitado do bichinho. Olha o acro. Olha o irmão da amizade. E aí, mãe? O irmão da amizade para mim? Eu posso comer aqui da minha carcaça aqui tomada de mim? Posso? Olha o irmão da amizade. Eu não sei se é porque ele está machucado ou não. Mas eu vou comer um pouquinho da nossa carcaça, né, mano? Deixar dele ali. O dele é do sucumbus mesmo. E agora a gente recupera a nossa. Muito bom. Está vendo? Foi só esperar um pouquinho e conseguimos recuperar a nossa carcaça de volta. Coisa boa. Ó. Tem cheio. Vou beber aqui um pouquinho de água também. Se me engano, não. Precisa beber água, não. Ele vai me deitar aqui também, ó. Ele está com a dele. A gente fica com a nossa. E pronto. Está tudo certo. Tem coisa melhor que isso? Tem não, mano? Olha ele variando. Ih, cara. Eu vou dar amizade perdida. Eu vou ter só para garantir. Ó. Olha a amizade. Amizade. Essa amizade aí, mano, demorei para saber o que é a amizade, o que é a ameaça do acro, mano. Porque a amizade dele é terrível. Tu é doido? Aí, filé com fita, se cambalha. É só ficar aqui, ó. Deitadinho na manha para passar a noite. O sol já está ali se caminhando para se pôr. Ele fica com a carcaçona dele. Eu fico com a minha. Eu acho que vai acabar primeiro. Eu espero que acabe primeiro. A gente termina e sai daqui. Sai daqui de perto, vai para o outro canto. E pronto. Procura outra coisa para caçar. Ou quem sabe a gente tenha a sorte de encontrar uma família, né? Cambado, olha só. Amanheceu e eu estou ouvindo ali um giga-sub, mano. Ó. Ele está indo ali na direção de um bote. Olha lá. É um Ava. É um Ava. O que é isso? Ele está gritando para o Ava. Ele é doido? Oi, ele me pegou. Onde já era? Ele não viu. Ele não está querendo não tão grandinho assim, não, ó. Ah, mano. Já era. Eu estava aqui já com a fome terrível, ó. Esse aqui vai virar lanche, mano. Já era. Ó. Já foi. Meu Deus do céu, mano. Bicho, era pequenininho ainda, cara. Coitadinho. Ele estava com fome também, coitado. Aqui está, ó. Cheio de Ava aqui, piscitaco. Ó. Viu? Salvei tua vida, Ava. Está vendo? Agora você pode ser feliz, montar sua família, ter muitos filhotinhos. Aproveita, mano. Se eu ficar por aqui, eu vou acabar te devorando. Ou não, né? Que essa carne ali é horrível. Ó. Aqui tem carne de qualidade, ó. Isso aqui que é carne boa, mano. Deixa eu comer aqui um pouquinho. Carnezinha difícil de encontrar assim. Ó. Se bem que eu estou comendo... O que é isso? Ah. Tem um barizinho ali, ó. Um barizinho passando aqui. É um bariaduto? Eu nem sei, mano. É uma fêmea. Acho que ela está migrando, sei lá. Quem sabe a minha amizade? E aí? Ela é pequenininha. É pequenininha. Nossa, ela é pequenininha, ó. É muito pequenininha. Ela é uma filhotinha ainda, cara. Coitado do que ela está fazendo aqui. Oh, meu Deus. Eu não vou te caçar, não, mano. Ela está com medo de mim, ó. Pode ir. Pode ir, bora. Eu tenho carcaça aqui. Eu tenho comida boa aqui, ó. Comida boa. Não estou querendo comer peixe agora, não. Aí, mano. Aí, ó. Rapaz, andei a noite toda sem encontrar comida. Ainda bem que a gente conseguiu encontrar essa daqui, hein. Tu é doido, mano. Muita sorte. Ah, acabou. Já acabou. Mas a gente ainda consegue comer a alçadinha dele. Já que é muito gordinha e cheia de carne dentro. Olha só, ó. Costelinha está boa, mano. Gordinha. Aí, está quase enchendo. Aí sim, mano. Aí sim, ó. Aí a gente está perto do Titan Lake. A gente estava vindo da direção lá do Geysers. Passei lá pelo Ocean Falls, mas não tinha nada. E aí demos a sorte de ter esse bicho aqui. Ó, mas o amor de Deus, eu acho que enche, hein. Encheu. Encheu. Pronto. Agora está a filé, cambada. A gente pode ficar aqui de boa. Com o restinho dessa alçada aqui, dessa costelinha. E ficar só se alimentando. Esperando o tempo passar um pouquinho. E depois continua andando pela ilha. E o Ava está que faz zoada, mano. Se esse Ava ficar fazendo zoada aqui, ele pode atrair alguma coisa para cima de mim. E eu estou achando que foi isso que atraiu esse Baryonyx filhote. Deve ter escutado o Ava gritando. E está com fome e veio atrás de comida. Só que ele me encontrou. É, mas é tranquilo. Nossa alçada tem alimento. Está de boa aqui. Hoje em dia até que foi bem produtivo. Teve carne de Parasauro e carne de Gigasubi. Está bom demais assim, mano. Ih, ó. Tem bicho gritando para ali, mano. Eu acho que é poeta, hein. Deixa eu ver se eu consigo olhar ele daqui. Talvez eu consiga porque o bicho é gigante. Não, não estou enxergando nada, não. Estou enxergando, não. Deve estar meio longe. Ah, mas deixa ele lá. Vamos voltar aqui para a nossa comida. Ficar quietinho. E aí depois a gente sai explorando por aí. E vai curiar o que esse poeta está fazendo para ali, mano. Mas que eu vou dar vídeo, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Comenta o que achou do vídeo. Abre um pote de danone em cima desse like aí, mano. Se não foi inscrito, se inscreve. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau. E tchau. Tchau!